Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo fontes consultadas por nossa reportagem, segue em definição para pré-candidato à Prefeitura de Itapes. Em reunião ocorrida na noite desta última terça-feira, a cúpula do PDT, entre assuntos diversos, debateu sobre quem seria o pré-candidato à Prefeitura. O atual prefeito chegou a colocar o seu nome à disposição do partido, se não houvesse nenhum membro interessado. Neste momento, o atual presidente do partido, Clauni Boer Garcia, levantou-se e disse aos demais presentes que há vários membros interessados ao pleito, porém segue sem definição. Membros do partido confessam à nossa equipe que é grande a ansiedade pela divulgação do nome do pré-candidato. Alguns até chegam a relatar que estaria vindo um novo nome para concorrer ao pleito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto